você vai ficar frente a frente com a tua bênção até você vai ficar em choque até você vai levar um susto porque algo já aconteceu queridos, Deus é fiel e hoje Deus me trouxe aqui para falar essa palavra que é uma direção para a tua vida é uma direção para a tua alma é uma direção para o teu coração Deus ele visita o cenário, queridos Deus ele visita a história Deus visita e Deus fala assim para você hoje por mais que muitas vezes parece que você estava esquecido muitas vezes parece que era o último da fila parecia que todas as vezes quando algo ia acontecer ia chegar na tua vida parece que voltou tudo lá atrás voltou tudo do sério, do começo mas Deus fala eu te assisti todas as vezes eu sempre estive aí quando você estava só eu sempre estive aí quando você sonhou só eu sempre estive aí quando você perseverou só eu sempre estive aí quando você acreditou só filho, filha eu sempre estive aí por mais que parecia que estava só parecia que nada estava acontecendo hoje Deus fala para você levanta a tua cabeça levanta a tua cabeça porque aquilo que muitas vezes te deu um não esse cenário que muitas vezes te disse um não você vai se despedir daí santo é o teu nome santo é o teu nome prepare para se despedir deste lugar prepare para sair deste lugar prepare para se despedir deste lugar porque você vai ficar frente a frente com a tua bênção este lugar aí que muitas vezes te fez chorar este lugar que muitas vezes te fez sentir sabe rejeitado muitas vezes te fez sentir só e só para você não te quero mais este lugar este lugar da enfermidade não te quero mais este lugar do abandono este lugar do desprezo não te quero mais é hora de você se levantar é hora de você começar outro sonho na tua vida na tua história é hora de você se levantar deste lugar Deus está visitando o cenário hoje aonde pessoas estão vivendo sabe um sonho tão impossível um sonho tão longe que muitas vezes tudo tudo era para fazer você desistir tudo era para você sabe dizer estou tão cansado estou tão decepcionada tão frustrada eu nem quero mais voltar para esse sonho eu nem quero mais ir atrás já não quero mais passar por isso mas não foi isso que aconteceu eu posso ver alguém muitas vezes cansado tanto pelo sonho sinto a presença de Deus quando nós somos sensíveis a Deus 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 mostra a dor do outro quando nós somos sensíveis a Deus Deus mostra os fardos que alguém está carregando Deus fala para mim falar para alguém então Deus teve um motivo de sobra para dizer eu não quero mais eu não vou mais lutar o voo é me conformar você tinha motivo Deus estava falando para você não era desse jeito coloque-se nos comentários muitas vezes eu tinha tudo para desistir por falta de condições por falta de ajuda por falta de amigos mas eu permaneci eu falo eu vou te honrar eu vou te honrar que aonde pessoas não puderam te honrar aonde foi não da terra você vai ser surpreendido porque Deus já marcou o dia de te dar a direção desse lugar Deus já marcou o dia de te dar a direção dentro desse cenário e te dar a direção dentro desse sono Deus já marcou o dia Deus já marcou queridos a palavra de Deus fala que um homem estava no mesmo cenário 38 anos acreditando no milagre porque se não não estaria ali ele estava ali porque ele acreditava ele não estava ali só estou aqui mas nem acredito ninguém vai passar por humilhação ninguém vai sair da tua casa ninguém vai sabe no lugar um lugar que era um lugar de pessoas ali todas necessitadas todas doentes era um lugar que o anjo vinha jitava as águas em tempo quem entrava primeiro no tanque quando o anjo jitava as águas era curado na hora mas era um só o primeiro que entrasse e ele estava ali paralítico e ele dependia que alguém colocasse ele na água que festa queridos que fé era para o Senhor me dizer ninguém vai me colocar lá não todos que estão ali precisam de um milagre eu vou me conformar e vou ficar aqui ele criava sabe uma esperança tão grande no coração dele que alguém ia deixar ter a vez dele mas isso não acontecia porque a palavra Deus sabe que todas as vezes outro ia na frente mas isso não tirou a fé dele a fé dele foi além das rejeições a fé dele foi além da humilhação a fé dele foi além do que as pessoas falavam a fé dele foi além e ele ia de novo e o céu acompanhando ele e o céu assistindo você acha que o céu não te acompanha dentro dessa casa? aleluia você acha que o céu não te acompanha dentro dessa dessa empresa? você acha que o céu não te acompanha nessa enfermidade? você acha que o céu não te acompanha? o céu acompanha queridos o céu acompanha lágrimas o céu acompanha tristeza o céu acompanha sonhos impossíveis o céu acompanha o céu estava acompanhando aquele homem a ponto que o céu Deus agendou uma data um horário para o filho Jesus Cristo e falou tem essa agenda tem esse horário essa data tem essa pessoa você vai ter um encontro com ele lá você vai mudar a história dele ele vai sair do lugar de humilhação a perseverança dele agendou milagre no céu a perseverança dele agendou o horário no céu sua perseverança chega ao céu sua perseverança muda cenário na terra é difícil perseverar queridos ainda mais 38 anos não foi um dia não foi um mês sabe foi vários tempos aquele homem ali sabe lutando lutando e parecia que não ia acontecer nunca mas um dia Jesus chegou naquele lugar quer falar pra você um dia um milagre acontece um dia um milagre acontece e quando nós vemos nós vamos viver esse milagre porque as coisas de Deus querido não falham a perseverança de um filho de Deus nunca fica sem resultado a perseverança de alguém que apresenta algo com a alma nunca fica sabe nunca fica em vão nunca fica eu sinto a presença de Deus julgado eu sinto Deus aqui falando com alguém eu sinto pra você a tua perseverança já marcou o horário já marcou data já marcou o dia a presença de Deus vai passar no teu endereço vai passar na tua casa a presença de Deus vai passar a presença de Deus vai passar e quando ela passar do jeito que está não vai ficar a presença de Deus vai passar e não vai ficar do mesmo jeito e não vai ficar o mesmo resultado e não vai ficar querido a palavra de Deus fala que Jesus passou naquele endereço a presença de Deus passou passou e alguém que estava ali há muito tempo no final da fila alguém que estava ali há muito tempo dependendo de ajuda e ninguém ajudava próprio Deus próprio Jesus chegou ali olhou bem pra ele e falou você quer ficação você quer sair do cenário quer viver uma nova vida eu acho que a palavra pra você Deus chega nesse cenário e olha bem pra você e fala assim você quer filho sair do cenário talvez as situações até quer dizer pra você como que vai sair então nós estamos diante nós estamos frente a frente com o milagre e nós olhamos pela nossa força nós olhamos para nossas condições e nós falamos como que eu vou viver como que eu vou sair daqui mas Deus fala assim pra você o milagre já está frente a frente com você cara a cara você vai sair desse lugar assim vai viver assim Deus fala que Jesus ali frente a frente com ele falou quer ficação e ele olhou pra todo aquele cenário e ele falou senhor ele achando que ele ainda dependia do tanque que ele dependia do anjo ele falou ninguém me coloca lá não senhor todas as vezes vem vem o anjo agita as águas alguém correndo na minha frente e eu volto na mesma situação mas Jesus olhou pra ele e falou então se levante pega o teu leito e vai para a tua casa sabe o que isso quer dizer? pega o teu milagre pega a tua restauração pega a tua libertação pega uma nova vida oh Deus de poder Deus de graça quero falar algo pra você que há muito tempo tá sentindo o coração de entregar tua vida pra Jesus alguém especial que Deus tá falando em particular com alguém não é que alguém que é mais especial do que todos algo assim particular Deus tá falando assim pra alguém há muito tempo você tá sentindo o coração filho de entregar tua vida para mim isso é algo que tá a gente falando fora do coração hoje é o dia filho hoje é o dia filha então você vai fazer com as suas mãos e depois você vai procurar uma igreja você vai confirmar lá na frente do altar não precisa falar pra ninguém vai você e Deus fala estou aqui confirmando a minha entrega que eu fiz lá naquela mensagem aquele dia fala assim senhor pode falar se você quiser escrever nos comentários pra mim depois saber você fala assim senhor escreve no nome no livro da vida eu te aceito como meu único senhor e salvador da minha vida quando você tiver a oportunidade de ir na igreja você vai na frente quando o pastor convidar na frente confirma amém queridos Deus é fiel se da presença de Deus eu estou aqui pra fazer a vontade Deus é aquele que lhe manda falar então nós precisamos desse tempinho que Deus mandou falar isso vamos continuar a palavra aquele homem se levantou dali aquele dia aquele homem se levantou e Jesus falou pra ele pega tua cama e vai pra casa pega teu leito e vai pra casa pra você ver que ele trazia até a cama dele e ficava ali que tamanho era a humilhação mas acabou aquela humilhação pessoal pra você se prepare que o tempo novo tá chegando pela vida vai se levantar nesse lugar que muitas vezes te fez sentir tão diminuído tão pequeno tô sozinha tô sozinha chegou o tempo se levantar desse lugar a palavra de Deus fala é o evangelho de João nós vamos ver no 5 a partir do 5 que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo disse ele queres ficar são ele sabia porque o céu já tinha agendado querido essa é a revelação de Deus há muito tempo Jesus sabia porque Jesus saiu do céu com a missão de passar pra entender isso pode ter certeza que você já está agendado na agenda de Deus Deus abençoe você fique com Deus tô orando por vocês amado Deus abençoe teus filhos procura na mão deles que eles venham desse cenário vai mudado eles venham sair da situação neste lugar em nome de Jesus Cristo amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe